Talvez tenha ouvido as pessoas falarem sobre a cobertura universal da saúde, mas o que isso significa realmente? Pense desta forma. O que precisa para ficar, ser e permanecer saudável? Boa saúde implica pessoas, serviços, produtos, financiamentos, políticas e informações. E precisa que todos eles trabalhem juntos, mesmo em tempos de crise. E bons sistemas de saúde não só tratam os doentes, mas ajudam a promover uma vida saudável e a evitar que as pessoas adoeçam acima de tudo. O Ministério da Saúde e da Segurança Social, juntamente com a OMS, está a trabalhar para que todas as pessoas e comunidades recebam os serviços de qualidade da que precisam e que estejam protegidas das ameaças de saúde sem sofrer com dificuldades financeiras. É isto que chamamos de cobertura universal da saúde. Então, aqui está a saúde para si e para toda a gente.